Boa noite Vim do serviço Vim do serviço Vai devagar, viu? A corrente demais, mas não fica aí se você cair Não, eu tô devagar Mas quem que vem voado? Tô te olhando de longe Vai lá, volta a volta Obrigado pra vocês também Olha o I-4, quer ver? Ai, ai, ai Os caras já pensam que é o quê? Voltou? Eu que não vou olhar pra trás Voltou? Voltou, voltou Olha o I-4, rapaziada O I-4, rapaziada Questa vai Ui Fina Vamos lá para trás, vamos lá para trás Sai do sítio, né? É, ué, nós estávamos na vez por trás Você é nova, eu falo vamos testar Queria que vocês corressem para conversar Não, então peraí que não é mútuo de novo O cara está saindo dali É, não, vocês viram a viatura e saíram Vamos ver se eles vão correr Valeu, rapaziada É, rapaziada, vamos ver aqui Olha aí Olha aí Lá da mão, manda a cabeça Lá da mão na cabeça Lá da mão na cabeça Levaram a moto do... Ficou só a minha moto, porque eu troquei o escapamento, vou com ela original para casa. Deixa eu sair aqui. Tomamos. Vou segurar aqui para... Tem que levantar aqui. Tem que levantar aqui. Deixa o bambuleiro descer. Vou deixar aí, botar a mão na cabeça. Vamos em quadro. Vamos mais para trás. Abra o pé. Abra. Vamos. Vou fazer uma vitória aqui para saquear. Ok, né? Não dá para tudo. Só vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Posso ficar aqui, hein? Vai. Tem que ir lá? Vamos ver aqui. E aí, valeu aí, bom serviço aí Boa noite, amigo É a placa da moto Amigão, vou ser bem sincero pra você A moto foi recuperada de um roubo em março Até hoje eu não consegui, eu só uso ela pra... Eu tô, tá aqui dentro Eu só uso ela pra trabalho mesmo, não saio do... Eu só uso ela pra trabalho, mano Ele até sabe, eu fui... Motoboy, eu trabalho em frente Aqui, ó Trabalho até, eu ando com tudo Valeu, mano Valeu, bom trabalho Obrigadão Vocês também Valeu, bom trabalho aí, senhor Boa noite Valeu Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Posso pegar o documento? Posso, pode ir lá O documento eu botei aqui, tá pronto? É, tô com a copa, tô sem o celular, tô com o documento 2.020 no celular só Pois é, acabei de falar com ele, ele tá no celular Só tô com a copa Esquena Valeu, valeu Beleza, querido, tá lá Só habilitado Não vi Bom dia Bom dia Tem negócio aí de enfermagem aqui no canto Valeu, bom Obrigadão, cara De nada